Foi prorrogado até sexta-feira o prazo para as instituições que oferecem residência médica enviarem propostas de ampliação do número de vagas. De acordo com o último levantamento do governo federal, o Ministério da Saúde já recebeu pedidos para mais de mil vagas e outras 1.500 foram solicitadas ao Ministério da Educação. O total corresponde a 88% das 3 mil bolsas oferecidas no edital deste ano. As propostas podem ser enviadas pela internet. Música